. Cris? Desculpa, Vinha, atrapalhar seu repouso, Barreto. Mas tem umas coisas que você precisa saber. Fica todo mundo me proibindo de te ver, Barreto. Quem fica de se proibir? Uma baia, essa rabugenta. É a Ana, claro, né? Ela só está preocupada comigo, só isso. Ah, eu sei que você precisa repousar, mas também não é pra te tratar como se você estivesse morrendo. Não é pra ficar isolado do mundo. Eu te conheço, eu sei que você não gosta. E olha, estão escondendo muita coisa de você, Barreto. Escondendo? Eu vou te contar. Afinal, nós temos ou não temos um pacto? Eu sei que você pediu ao Luiz Fernando que se afastasse do escritório. Pois bem, ele continua lá. Trabalhando lado a lado com a Ana. Não é verdade. É verdade, sim. Eles ficam o dia inteiro juntos. E depois quando chega em casa, vem dizer que a situação da empresa está péssima. Eu não fico imaginando o que eles devem estar fazendo por lá. Está fazendo miséria por lá, Barreto. A Ana não pode estar fazendo uma coisa dessa comigo. Pois está, sim. Está fazendo. Pode. Ela agora transformou o Luiz Fernando no braço direito dela. Ordinário. Me chama o Esteves aqui. Eu acho isso um absurdo. Me chama em mim. Me ajuda aqui. Barreto, calma. Ela disse também, Barreto, que agora é ela quem manda no escritório. Eu não acreditei quando ela falou isso. Ela perdeu a cabeça. Calma, Barreto. O que está acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, você... Me chama. Pelo amor de Deus. Você não tinha ido embora, menina. Me chama. Eu só vim dar um beijo aqui. Ela não pode. Ela não pode estar fazendo isso comigo. Pega, pega... Que ordinário. Me chama o Esteves. Pelo amor de Deus. Vai, eu tenho que sair daqui. Telefona. Eu tenho que sair daqui. Chama o médico. Chama o médico. Telefona pro médico. Barreto. Ai, meu Deus. Foi por isso que eu vim falar com você. Fez bem. Pra ser sincera, eu achei uma loucura quando ele me contou. Eu conheço muito bem o Álvaro. Quando ele cisma com alguma coisa, é difícil tirar da cabeça dele, Dona Mar. É, eu devia ter vindo antes, mas eu tava meio constrangida. Mas a verdade é que foi assim que aconteceu. Ele queria me provar que era capaz de levar um projeto adiante. Mas que aqui não tinha possibilidades. Ai, de repente, surgiu essa oportunidade. Foi assim, de repente, de uma hora pra outra. É, o Álvaro sempre teve grandes amigos na Argentina. É, mas ocorre que eu estou um pouco confusa, porque ele nunca mais me telefonou. Eu me senti até um pouco culpada. Desculpada porque meu pai te ama, Dona Marta. Mas eu tô preocupada, Ana. Cada pessoa diz uma coisa. Sua tia Fausta mesmo disse que ele... Sei lá, que ele tem hábito de fazer isso. Que várias vezes ele já desapareceu e ficou dois, três meses fora. Não, isso não é verdade. Ele nunca abandonou a gente. Mas o Álvaro sempre foi muito mulherengo. Olha, Dona Marta, desde que eu me entendo como gente, eu nunca vi meu pai assim tão impressionado por ninguém. É verdade. Impressionado nem é a palavra certa. Apaixonado mesmo. É. E eu tenho certeza que foi paixão à primeira vista. Sabe, Dona Marta, meu pai sempre me contou tudo. E eu me lembro perfeitamente quando ele chegou em casa e me contou que tinha saído com a senhora, que o carro quebrou, não foi? É verdade. Nós tomamos chuva, caiu uma chuva tão forte. Ele me levou num restaurante, nós bebemos um vinho maravilhoso. Depois nós fomos dançar. Eu sei. Papai, quando chegou em casa, parecia que tava nas nuvens. Ah, meu Deus. Sabe que eu me sinto mais tranquila depois de ter vindo falar com você? Você acha que não aconteceu nada com ele, grave mesmo? Porque eu tenho esse detetive, o tal de livramento. Ele tem me procurado muito, eu não sei se ele já falou com você. Ah, já, já esteve comigo também. Mas acontece que ele me procura sempre. Me faz tantas investigações, eu ando muito assustada. Tudo depois daquela festa que aconteceu lá da Glória Von Trupp. Sabe de uma coisa, Dona Marta? Eu também tô muito mais tranquila agora que falei com a senhora. Que bom. É, é verdade. O meu pai deve estar com algum projeto mirabolante na cabeça. Ele não quer dar o braço a torcer. Tô bom. Mas, qualquer hora dessa, ele deve estar voltando... Ih, Vitinho, por favor. Pois não. Não quero atrapalhar você. Não, que isso. Pronto. Eu ouvi tudo o que o senhor disse. Eu entendi tudo o que o senhor disse. Mas, sinceramente... Me desculpe, mas não dá pra acreditar. Condessa. Está tudo documentado aqui. Barreto. Casado aos 20 anos de idade. No interior de Minas Gerais. Ah, mas esse homem viveu comigo mais de 10 anos. Ele tem quem comentava... E por que ele iria contar pra senhora? Ah, sinceramente... E não pense que se trate de um caso isolado. Sim, mas no caso de ser o senhor Nestor Barreto... Ah, um cara que sai lá, não sei de onde, com o intuito de subir na vida, não é? Ah, senhor Levamento, como é que o senhor descobriu tudo isso, hein? Quem é essa mulher? Ela está viva? Ah, é o que nós vamos tentar descobrir agora.